Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa DC Entrevista no canal da Degrau Cultural no YouTube. Hoje temos um tópico fundamental para todos os estudantes e concurseiros. Estamos aqui para discutir como estabelecer metas claras e criar planos de estudos personalizados. Se você está em busca de dicas valiosas para otimizar a sua preparação, você está aqui no lugar certo. E para nos guiar nessa conversa, temos um convidado muito especial. É meu amigo, o coach Daniel Pereira, que é especialista em preparação para concursos. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao DC Entrevista. Olá, Luiz! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Com certeza! Vamos aí falar sobre esse tema, né? Porque exatamente criar metas claras para se preparar para o concurso público é fundamental, né, Daniel? Então, assim, eu queria que você fale exatamente dessa importância de se estabelecer metas claras e reais para estudar para concurso público para qualquer área que seja, né? Seja ir para a área bancária, seja para a área fiscal, para a área de segurança pública, para a área de controle. Qual a importância de se estabelecer essas metas claras se preparar para o concurso público? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque muita gente entra no mundo do concurso público não sabendo o que é, de fato. E na vida, de modo geral, é assim, não é, Luiz? Se a gente não saber, se a gente não estabelecer metas, a gente não consegue traçar o caminho. E se nós não sabemos o caminho, qualquer coisa daí acaba nos bastando. Por isso que é importante nós termos, na vida, de modo geral, mas também no mundo dos concursos públicos uma meta, uma meta aferível, uma meta mensurável e uma meta que a gente consiga alcançar. Nada, assim, muito grandioso, mas uma meta importante alcançável. E isso que você falou é muito importante, né? Não adianta a gente tentar criar uma meta que parece ser meio impossível de alcançar, né? Eu acho que, na verdade, posso estar enganado, né? Mas a estratégia adequada é você criar metas e alterar as suas metas depois que alcança aquele objetivo. Essa é a estratégia. Como criar estratégias eficientes para se alcançar essas metas que sejam, ao mesmo tempo, motivadoras, né? E desafiadores, porém, alcançáveis. É, eu acho que a grande pergunta que você faz pode ser respondida por uma outra pergunta. É, por que é que a gente não alcança as nossas metas? Vou te contar uma história muito importante. Quando a gente tem uma meta grandiosa, qualquer meta que seja e se aplica nela, no decorrer do tempo para alcançá-la, no caminho, a gente pode cansar, a gente pode se desanimar, a gente pode não ter disciplina, a gente pode ficar desmotivado e daí aquela grande meta, que era gigante já no começo, acaba ruindo, esmaicendo. Então, o que que acontece? Por que que acontece isso? É porque a gente não percebe os resultados ao longo do caminho. Sacou? Então, vamos voltar aqui agora a sua pergunta. Ó, pra eu não desanimar, pra eu ter uma meta, é legal a gente também colocar submetas, metas menores. Ah, é assim. Aquela história de grão em grão, a galinha se deixa o papo, é mais ou menos aqui. Então, a gente consegue colocar, estabelecer metas, metas diárias, metas semanais, metas quinzenais, metas mensais, e quando a gente vê, alcançou uma meta maior. Então, eu acho que a primeira grande ideia aqui é não colocar uma meta e deixar, mas estabelecer submetas pra que as coisas, de fato, funcionem, porque, olha, isso já é conhecido do público que estuda, tem ciência por trás disso, a neurociência já explica, a gente vai desanimando porque não vê resultado. É só por conta disso. O nosso cérebro precisa do resultado. O nosso cérebro precisa perceber que aquilo é útil pra nós, senão ele vai descartar. Nós estamos aqui como seres nessa terra por conta um pouco dessa especialização do nosso cérebro, de buscar prazer, evidentemente, no que fazemos, mas principalmente percebermos que aquilo tá sendo útil pra nossa vida. Exatamente. A gente coloca metas, digamos, essa meta, digamos, mais ampla, né? Ela tem que ser o nosso objetivo, mas, às vezes, é preciso criar pequenas metas, né? Vencer essas pequenas metas pra chegar a essa meta, digamos, mais ampla, né? É mais ou menos isso que você falou, criar as submetas, né? Pra se alcançar a meta principal, digamos, né? Agora, mestre, como a avaliar, né? O progresso em direção a essas metas estabelecidas? Como perceber se você está realmente conseguindo completar essas submetas pra se chegar à meta principal? Ah, isso é importante. Nós precisamos colocar... Eu até construí uma metodologia de aprendizagem abalhada um pouco nisso. Nós precisamos colocar dentro do nosso estudo, que é o nosso métier aqui agora, dentro do nosso estudo, nós precisamos colocar também mensurações. Olha que legal! As mensurações precisam estar sempre no nosso dia a dia, pra nós percebemos se estamos evoluindo ou não, ou se aquela meta que nós colocamos, ou mesmo a submeta, digamos assim, tá muito longe, tá muito distante. E digo mais, as mensurações... Deixa eu jogar um pouco pra vida, porque a gente sempre tá, né, analogias. Mas mensuração, minha gente, é preciso colocar na nossa vida diária. No casamento, a gente precisa estar sempre mensurando também. Pô, será que tá legal? Será que não tô... Será que eu tô, né? Não tô fazendo um papel ruim também nos casamentos? A nossa casa precisa estar sempre mensurando. Será que não preciso consertar alguma coisa? Tudo isso é mensuração. Tudo isso é mensuração. Trazendo aqui de novo pro nosso trabalho, dos estudos. É, nós precisamos colocar essa mensuração diária, semanal, mensal, pra percebermos. Estamos caminhando? Não estamos caminhando? Porque senão, se a gente vai só estudando, a gente vai só estudando, 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 a gente acaba perdendo o jeito do negócio. E aí, acaba percebendo que não está progredindo. Então, é preciso mensurar sempre. Mas exatamente isso. Como mensurar aquilo que você planejou, digamos, como meta semanal, né? Vamos imaginar que eu me programei pra estudar direito administrativo, tais metas ali de direito administrativo, né? Naquela semana, eu tenho que parar no final da outra semana e perceber aquilo que, de fato, eu consegui aprender de forma eficiente e ali entender, cara, esse caminho que eu tomei não é o correto e até fazer determinadas mudanças de rota. Mas como é que você consegue efetivamente mensurar? É tirar um dia pra você avaliar tudo aquilo que você já estudou? Como é que funciona isso na prática, pro concurso? Aham, bom. A gente precisa tirar do mundo das ideias o estudo. Tudo isso que você falou tá no mundo das ideias. Como é que é na prática? Isso, a gente precisa colocar na prática. Professor, como é que eu coloco na prática? Da seguinte maneira. Eu preciso perceber perceber que eu estou estudando para quê? Porque concurso público eu estou estudando pra passar. Concurso público eu estou estudando pra me dar bem na prova. Porque há um momento diferente de estudar pra concurso público, para a prova, e estudar para ter isto pro resto da vida. Percebe a diferença? Então, estudar pro concurso público requer uma espécie de praticismo. Eu preciso ser mais prático. E aqui eu entro na resposta, então, da sua pergunta. Eu preciso estabelecer a seguinte metodologia. Ó, é... O que que me faria, se a prova fosse hoje, o que que me faria estar competitivo? Eu tenho uma seguinte ideia, que já tá comprovada na prática, que se eu tiver retendo na minha memória, para o dia do concurso público, para o dia da minha prova, se eu tiver retendo 80% do que eu sei, ó, eu vou ficar competitivo, vou ficar um candidato que vai conseguir lutar pelas vagas. Não que a vaga seja a minha, mas eu vou ficar competitivo, 80% se eu conseguir reter na nossa memória. Então, eu começo a imaginar o seguinte. Se eu estiver, se essa prova fosse hoje, e o que eu estudei, o que eu acabei de estudar, fosse aplicado hoje, eu conseguiria lembrar desses 80% que o Daniel falou aí? Sim, não. Olha, ó, a gente precisa colocar uma barra, né, como na academia. Esse é o limite. Tá, a partir disso é um ganho. Então, 80% sempre a gente precisa colocar. Tem dado certo na nossa metodologia por conta disso. Essa é a mensuração, essa é a nossa prática. Então, a gente saiu do mundo das ideias colocando a nossa barra já. Mas, Daniel, exatamente essa prática seria, então, através de questões de provas anteriores, através de exercícios. Se você, naquela semana, você resolveu questões sobre aqueles assuntos que você estudou, atingiu um percentual de 80%, a meta, acho até que 70% é um percentual bem razoável, de 70%, 80%, você pula para outra submeta? Seria isso ou não? Vai ser através dos exercícios, através de questões que a pessoa vai conseguir mensurar de forma mais eficiente, se ele conseguiu ou não cumprir aquela meta programada para a semana, por exemplo? Isso. A gente precisa entender o seguinte, a neurociência explica que nós temos, assim, rapidamente dizendo, dois tipos de memória. Aquela de trabalho, que é agora, eu lembro do seu nome, eu lembro que é o legal cultural. Essa é a memória de trabalho. E uma outra memória, um pouco mais de longo prazo. Rapaz, essa memória de longo prazo é que precisa ser estimulada. Essa memória de longo prazo é que vai me levar para o concurso e tudo mais. Então, se eu acabei de estudar algo aqui, direito administrativo, e fizer prova, obviamente que eu vou estar ainda com a memória de curto prazo muito latente, né? E, claro, eu vou me iludir com a ideia de que sei tudo, mas eu tenho que perceber que essa matéria tem que ficar fresca no dia em que eu for estudá-la. Aliás, perdão, no dia em que eu for tirá-la de mim, no dia da prova. Claro, é para isso que eu estudo, é para fazer uma boa prova. Então, portanto, eu tenho que colocar essa mensuração. Lembra os 80%? Pois é, essa mensuração diária. E aí, isso é metodologia de aprendizagem. Uma semanal, outra mensal. Eu preciso colocar, estender isso tudo ao longo dos meus dias de estudos, lembrando uma coisa, e aqui vai a resposta exatamente, bastante pontual. Como é que a prova é feita? Através de questões. Então, eu vou buscar essas questões em provas antigas, em sites, em material que eu já tenho, para eu poder responder e chegar naquele percentual. Entendeu isso? Vou distribuindo essas mensurações ao longo do meu tempo de estudo, nos dias e nos meses, nas semanas que vão seguindo. Daniel, agora de forma bem prática, como criar um plano de estudo personalizado que atenda às metas e às necessidades individuais? Porque é o seguinte, às vezes, às vezes, às vezes, esse concurso era assim, alguém passou no concurso, né? Aí, aquela pessoa ali, pô, passou, a pessoa conta a história dela, como é que ela estudou, mas nem sempre, né? Aquelas estratégias de estudo que aquela pessoa utilizou são, digamos, adequadas para uma outra pessoa, né? Às vezes, as pessoas precisam personalizar as suas estratégias de estudo. Tem gente que, nesse plano de estudos, ao estabelecer estratégias de estudos, gosta mais de mapas mentais. Outros gostam, sei lá, de escrever. Eu, por exemplo, consigo fixar melhor toda vez que eu escrevo, né? Há até gente que consegue ensinando, né? Ensinando talvez seja até a forma mais fácil de você conseguir absorver conteúdos, né? Há estudos que dizem isso, né? Então, assim, como criar um plano de estudos personalizado e estratégias personalizadas que atendam às metas e às necessidades de cada pessoa? Ah, isso é muito legal de conversar, porque isso tem a ver com autoconhecimento. Estudar é se autoconhecer. Por exemplo, se a gente vai na... vê na internet, ah, estude oito horas e está muito bem. Tá aí, quem não tem as oito horas? Então, personalizar o estudo tem a ver com isso, é me autoconhecer. Primeiro, saber o que eu posso dar para o estudo. O que eu consigo dar em termos de tempo, em termos de investimento, porque é preciso investir, investir, investir tempo também, mas investir energia, investir recursos para ter bons materiais e também perceber, é, dentro desse tempo de estudos que eu tenho, como é que eu faço para aprender? É, me conhecer. Como é que eu... eu tenho paciência para ficar estudando? Eu gosto mais de assistir vídeos? Eu gosto mais como você de escrever, de ensinar? Eu gosto mais de fazer mapa mental, descobrir como é que é feito isso. E essa descoberta é feita, normalmente, por incrível que pareça, por uma pessoa de fora, porque a gente não consegue se enxergar, às vezes. E, às vezes, um profissional gabaritado, com um tempo já dedicado a essa área, consegue detectar pontos ali em que a pessoa precisa melhorar e, quem sabe, até organizar melhor os estudos. Então, a princípio é se autoconhecer e saber como é que eu aprendo, como é que funciona para mim, quais são os melhores métodos para mim, não métodos que apregoam por aí. Quer dizer, como é que eu faço para estudar, sempre tendo em mente que eu estou estudando para uma prova. Às vezes, Luiz, às vezes, tudo aquilo que a gente estudou aqui, não vai servir na realidade da nossa função depois, por incrível que pareça, é isso. Infelizmente. Infelizmente, é isso. Mas nós precisamos passar por esse filtro, que é exatamente sabermos aquilo da prova. Ou como fazer o vestibular. O sujeito vai fazer o vestibular para uma área, mas tem que estudar outra coisa. Entendeu? Então, a gente precisa adequar o nosso estudo, sempre tendo como essa tendo essa base de que eu estou estudando para uma prova. Se eu estou estudando para uma prova e quero reter aquele conhecimento no dia da prova, eu preciso perceber como é que eu aprendo. Como eu aprendo para fazer aquela prova. E aí, eu consigo estabelecer uma metodologia dentre tantas que existem por aí que funcione para mim como eu vou estudar. Mas também, assim, a pessoa tem que ter um cada pessoa de se autoconhecer e também ter bom senso. Não adianta eu querer estabelecer uma meta de seis, sete, oito horas diárias, você só tem três horas no dia para estudar. Saber reconhecer, entender isso e adequar... Porque às vezes as pessoas também pensam o seguinte, né, Daniel? E eu acho que a gente tem que desmistificar. Ter muito tempo para estudar não traz necessariamente uma qualidade de estudos. né? Às vezes a pessoa fica ali seis horas estudando, mas fica vendo internet, fica ali nas redes sociais, para para tomar um cafezinho, vai ali assistir televisão e conversa com um amigo. E às vezes a pessoa que só tem duas horas por dia para estudar, mas faz essas duas horas de fato um momento de aprendizado, um momento de aprendizado, sai na frente, né? Tempo não necessariamente é qualidade. Exatamente. Eu gosto daquela frase de que a necessidade é a senhora da ocasião, né? Isto é, quando a gente precisa fazer alguma coisa, nós fazemos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que às vezes, eu já vi isso muito acontecer com mentorandos meus, pessoas que têm o dia todo para estudar, ou que o pai está pagando a mentoria, ele está desinteressadíssimo. Eu também tive mentorandos assim com família, pessoas com dificuldade até para pagar o serviço de mentoria. Rapaz do céu, essa pessoa que está assim com todos esses dilemas, todos aqueles problemas e que só percebe no concurso público um caminho para resolver a sua própria vida profissional e também financeira, essa pessoa se dá bem. Então, veja que estranho isso, né? Quem tem bastante tempo às vezes não usa esse tempo de forma adequada. quando a gente tem os recursos escassos, meu amigo, a gente tem que saber onde vai gastar esse recurso. Então, é exatamente isso. Eu tenho casos maravilhosos aqui de alunos que só estudavam na hora do almoço e porque trocavam na hora do almoço, almoçavam antes, só comiam alguma frutinha na hora do almoço, uma maçã e estudavam dentro do banheiro. O sujeito se deu muito bem no concurso público com duas horas, mas estudando com qualidade. Aqui, qualidade é importante, quantidade não é importante. Ou seja, você tem que saber adaptar esse plano de estudos à rotina da sua vida e às responsabilidades de áreas que você tem. E isso não é fácil você conseguir fazer essa adaptação, né, Daniel? É. Se fosse fácil, todo mundo passava em concurso público. E, ó, às vezes a gente percebe que a quantidade de vagas permitem bons concursos públicos. e eu me refiro, assim, para ser bem exato, bons concursos públicos na área do direito, na área jurídica. Por exemplo, eu já vi concursos públicos para magistratura que sobrou vaga. Veja que troço muito. É, até sobra, né? Mas, veja, como é que pode sobrar vaga, meu amigo? E as pessoas que começaram, 3 mil pessoas, aí 20 vagas, tem 15 aprovados. Rapaz, ficaram 5 ainda, né? Tem vaga para mais 5. Por quê? Porque exatamente não houve essa personalização, porque não houve essa necessidade, não houve esse estudo com qualidade. E a palavra de toque é qualidade, estudar com qualidade, com certeza. Você também citou, você colocou uma situação muito importante que é a questão do autoconhecimento, né? Você, às vezes, só consegue elaborar esse plano de estudos personalizado ou com a ajuda de uma pessoa ou quando você realmente tem um bom autoconhecimento, bom senso, inclusive, né? para tomar determinadas decisões. Mas há coisas, assim, digamos que independem do autoconhecimento, né? É a questão de você entender como é que funciona todo um processo de estudo. Então, assim, eu queria que você comentasse o seguinte, coisas bem práticas do dia a dia, né? Onde você tem que saber equilibrar tempo com o estudo de cada disciplina. A quantidade de tempo deve ser proporcional ao número de questões que a matéria terá na prova, né? Isso é importante, né? Então, caramba, essa matéria aqui tem 30% da prova. Ou seja, quando você fizer o seu plano de estudo, você precisa fazer esse plano onde 30% das horas de estudo serão dedicadas a essa matéria, correto? Isso é uma forma de fazer um plano de estudo bem amarradinho, bem com qualidade. Quais outras variáveis simples que as pessoas podem também considerar na hora de elaborar esse plano de estudo? Ah, esse é um ponto importante. Quando eu começo a estudar para concurso público, eu tenho que estudar há muito tempo antes do edital, porque se deixar em cima da hora não funciona. Pois bem, então, o que eu faço antes? Se eu não tenho ideia do edital, isso aqui é uma dica muito prática, eu pego o edital anterior para estudar, porque daí eu tenho uma ideia, se eu não tenho uma ideia assim, objetiva, eu tenho uma ideia mais generalista, eu pego o edital anterior para estudar. Se eu tenho receio de que o edital anterior não seja repetido de novo, porque isso pode acontecer, então eu pego primeiro para estudar as matérias gerais. Matérias gerais aqui, eu estou generalizando como matérias gerais são... As básicas, as básicas, o direito administrativo, o direito constitucional, língua portuguesa, matemática ou raciocínio lógico e informática. Cinco matérias aí. Se eu colocar essas cinco matérias, uma por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pronto, foi aí. Então, essa é uma dica prática que eu digo para os meus alunos, é se eu não tenho ideia do que fazer ainda ou se eu não tenho ideia do que vai acontecer no meu concurso público. Bom, então esse é o primeiro passo já para disciplinar. Dessas cinco matérias, eu já tenho que perceber aquelas que eu tenho mais familiaridade ou não para apostar nessas, claro, que eu já tenho familiaridade, mas para também melhorar o meu conhecimento naquelas que eu tenho deficiência dessas cinco ou seis que eu disse aqui. Beleza, então essas para essas cinco ou seis. Professor, e se eu não tenho ainda, aliás, se eu tenho assim já ideia e se eu já tenho o edital, aí então eu tenho que ler o edital, o antigo, ou se infelizmente já tem o novo, para ver qual é o peso das matérias. Porque as matérias têm um peso diferenciado na hora da aferição do resultado, lá na frente, na hora de checagem lá, com o gabarito. E aí eu tenho que, evidentemente, dar muito mais importância para as matérias que têm peso maior. Então, peso um, peso dois, às vezes até peso três nas matérias, eu tenho que colocar essas matérias no meu dia a dia, essas matérias mais importantes no meu dia a dia e trabalhar toda uma metodologia em cima disso. Mas você também não pode cair naquela de, essa matéria que tem menos peso, tem menos questões, mas eu não vou estudar. Ou, praticamente, não vou dedicar tempo a ela, porque pode ser exatamente essa que vai fazer você não conquistar uma aprovação. É, é uma dicotomia, a gente precisa equilibrar certas coisas. A matéria que tem peso com aquela matéria que eu sei mais, eu tenho mais familiaridade, porque às vezes coincide de eu ser um expert, digamos, em direito constitucional, que está fazendo muito concurso, e aí eu olho lá, pô, direito constitucional tem peso 3. Então, eu dou uma arrefecida aqui nos estudos de direito constitucional, porque já tem e trabalha as demais matérias. Mas o que você falou é bem verdade, porque às vezes muitas matérias que tem um peso menor derrubam candidatos importantes, porque a gente não dá bola. É preciso equilibrar esse estudo, tendo como base essa dicotomia que eu falei e aplicando também um pouco de energia para aquelas matérias que em tese não teriam tanta importância, mas que tem, porque estão no concurso. Exatamente. E também assim, às vezes o candidato às vezes ele acha que determinados assuntos às vezes ele já sabe, né? E aí às vezes, esse assunto é domínio, eu sou formado em direito, inclusive, isso acontece muito com o pessoal de direito, né? Eu já conversei com outros professores e eles falavam o seguinte, gente, às vezes o aluno que nunca estudou direito, não fez faculdade de direito, vai passar para o concurso, às vezes para um técnico judiciário, um analista judiciário, para trabalhar na justiça, e o cara que é formado em direito não passa, porque ele já chega, digamos assim, achando que já sabe aquele assunto, né? Sobre direito administrativo, só que o que ele sabe do direito administrativo de forma acadêmica, não necessariamente é aquilo que é cobrado em concurso público, né? E aí ele deixa de estudar esse tipo de matéria, às vezes porque ele já sabe, já estudou na faculdade, ou não dá o devido valor, entra com o sapato alto, acaba priorizando até outras matérias, ok? Também tem, e acontece, isso acontece de fato muito para o professor, às vezes, a pessoa que acha que já sabe aquele assunto, ou porque fez uma faculdade sobre aquilo, ou porque, de repente, já estudou aquilo muitas vezes, até tem um certo conhecimento, de fato, mas na hora de fazer o concurso público, ele subiu no salto alto, e foi derrubado exatamente por aquela matéria, acho que isso acontece muito com o pessoal do direito, né, professor? Pelo menos é o que eu ouço de professores, que muitas vezes a pessoa que fez faculdade de direito, por já achar que sabe determinados assuntos, deixa de estudar aquilo, prioriza outros assuntos, e acaba se dando mal, e aquela pessoa que nunca viu direito na vida, acaba tendo uma nota melhor nessas disciplinas de direito do que o próprio formando, digamos assim, a pessoa que é formada em direito. Acontece de fato muito isso, isso é algo que a pessoa também tem que tomar cuidado, de não subir no sapato alto, achando que conhece já demais aquela disciplina, e deixar ela de lado? É verdade, você tocou num assunto importante, muita gente que entra formada em direito, acha, não, já domina, não vou fazer técnico, né, que exige o seu nível médio, chega lá, o cara do técnico, ó, estudou pra caramba, e acaba tomando uma vaga, entre aspas, tomando, porque foi mérito dele, de uma pessoa com anos de formado, uma pessoa que já entrou de salto alto, mas eu tenho remédio pra isso, meu caro Luiz, é o seguinte, além do autoconhecimento, evidentemente, uma vez, vou citar meu exemplo aqui como analogia, uma vez fui fazer um curso de inglês aqui, perto da minha casa, aí cheguei lá, a moça disse o seguinte, bom, vamos fazer um teste com o senhor pra ver o quanto o senhor sabe, pra ver que turma que o senhor vai entrar. Nivelamento. É, o teste de nivelamento, fiquei pensando, meu Deus, mas isso é estudar pra concurso também. É, a gente precisa, quando vai estudar pra concurso, fazer um nivelamento, perceber, será que eu tô bem de sapato alto aqui, será que sapato alto tem a ver ou não tem a ver comigo? Eu vou fazer uma prova. Sempre, essa é a dica, inclusive, de ouro aqui do nosso estudo, com o nosso pessoal, é o seguinte, vou começar a estudar, eu vou chutar, pra analista do Tribunal Superior do Trabalho, tô chutando aqui só pra gente ter como exemplo. Pois bem, vou pegar a última prova e vou resolver. Cara, daí eu vou perceber que eu vou mal naquela matéria que eu era doutor. Ó, então, é esse teste de nivelamento que a gente precisa fazer quando entra pra fazer, pra competir nesse grande jogo, nessa grande, nessa grande aventura, nesse grande game que é o concurso público, pra não, pra não ficar de sapato alto. No começo, já dá uma nivelada pra ver. Tô bem ou não tô bem? Tô bem. Então tá legal, já percebi que eu posso jogar mais tranquilamente em relação a essa matéria e me dedicar às imagens. Então, esse nivelamento é muito importante no começo e que eu percebo que quase ninguém faz. Legal, boa dica, professor. E, mestre, assim, a gente sabe que estudar pra concurso você vai lidar às vezes com contratempos, você vai viver com momentos de desânimo, né, durante a preparação, né, porra, aquele dia você não tá com o saco de estudar ou então aconteceu algum problema familiar ou até mesmo profissional e aquilo tira ali você daquele... De ter ânimo pra estudar, de ter foco. Então, assim, como lidar com os contratempos, né, e os momentos de desânimo durante essa preparação e também você se manter motivado ao longo de todo esse tempo de estudo pro concurso que às vezes ultrapassa em um ano, dois anos, né, às vezes o edital demora pra sair, as pessoas também ficam naquela, caramba, esse edital não sai nunca e chega... Você também cai nesse desânimo, né? Como lidar com essas questões e que tipo as dicas práticas você pode dar pra que as pessoas possam se manter motivadas durante todo esse percurso? É, tem impressão que a gente precisa entender que isso é absolutamente normal. Os altos e baixos acontecem com qualquer pessoa em qualquer atividade da vida. Tem um jurista famoso aí que dizia o seguinte, pra problemas ordinários soluções ordinárias, pra problemas extraordinários soluções também extraordinárias. A gente precisa perceber que se a vida tem esses altos e baixos eu também preciso aceitar a navegar conforme a onda, né? Não dá pra eu lutar contra, remar contra a maré às vezes. Então, esse é o principal, é o pressuposto de um bom estudo que a gente precisa fazer. O segundo é entender que eu gosto de usar a palavra disciplina, meu caro, junto com a motivação, pelo seguinte, a disciplina é o que mantém o estudo diário, a disciplina faz com que a gente vá à frente, a disciplina só é só é alimentada pela possibilidade de vitória, quando a gente percebe que na mensuração eu estou melhorando, então eu reforço a disciplina. só que a gente não tem disciplina todo dia, aí entra a motivação, eu digo que motivação é o fogo de palha, sabe, pra acender a churrasqueira, bota a motivação, acende, e daí o resto é a disciplina. Então, a motivação inicial pode ser pra eu adquirir a disciplina, e daí eu continuo. No dia que eu não tenho motivação, porque a motivação é muito emocional, eu vou na disciplina que é mais racional. A disciplina, volto a dizer, precisa ser alimentada por metas, a disciplina tem que ser alimentada por uma auto-satisfação de percorrer o caminho, de fazer aquele caminho, de fazer o que é importante. E disciplina tem a ver com maturidade, disciplina tem a ver com, puxa, eu cheguei à conclusão de que a vida adulta é essa, não dá pra fazer só o que eu gosto. A vida adulta, pra quem estuda pra concurso público, é fazer o que é preciso fazer. Basicamente é isso. Então, veja, tem uma diferença, né, que eu coloquei entre motivação e disciplina. Porque a motivação é muito emocional, a disciplina é mais racional. A motivação, às vezes, vem pra gente estabelecer um critério de estudos e tudo mais pra eu começar a estudar. Eu lembro muito bem que no início do ano muita gente tá motivada a perder peso, alcançar isso, alcançar aquilo, só que ao longo do tempo, e eu vi uma vez um estudo que isso dura no máximo um mês, essa motivação, essa inicial, né, que a gente paga a academia e não vai, pois é. Então, essa motivação do início do ano é muito emocional. Aí a gente precisa colocar essa motivação pra trabalhar e ela tem que virar necessariamente essa rotina, essa disciplina pra que as coisas funcionem. Veja, tem uma diferença muito grande aí, né? A disciplina é que mantém o nosso trabalho no dia a dia, a disciplina é que mantém o nosso foco. Outra coisa importante, eu tenho muitos alunos assim, professor, eu não consegui estudar disciplinadamente, como a gente tinha combinado, digamos, as quatro horas do dia. Puxa, o que que eu faço? O que que eu faço é, no dia seguinte, eu retomo a minha disciplina. Ah, mas e o dia de ontem? Como é que eu faço? Esqueça, meu amigo, faça o do dia e procure fazer sempre do dia. Problemas acontecem, problemas acontecem. Então, se eu não consigo estudar naquele dia, paciência, paciência, eu vou aceitar. Então, aquele dia que eu não consegui estudar é um dia excepcional, um dia extraordinário, portanto, uma solução extraordinária para ele. Esqueça e continue, porque senão a gente fica preso a um passado, isso nos gera depressão, né, fica olhando para o passado e não consegue fazer o futuro, porque daí embola todo o estudo, gera ansiedade, e aí? Então, é sempre o momento presente. Fiz o meu momento presente, show. É assim que funciona. Em termos de motivação, uma vez eu entrevistei uma pessoa que falou que a motivação dele para ele não desanimar e se manter motivado é porque é o seguinte, o que ele fazia? Ele, porra, ele não aguentava mais o chefe dele. Ele queria lá sair da iniciativa privada porque não aguentava mais o chefe dele e queria passar no concurso público. E aí ele pendurou uma foto do chefe dele na mesa onde ele estudava. Toda vez que ele se sentia desanimado, ele olhava para o chefe dele para se sentir ameaça, se sentir motivado a estudar. É uma estratégia. O que outras coisas as pessoas podem fazer para se sentir motivadas? Botar ali, sei lá, a foto de um lugar que ele adoraria de conhecer, sei lá, porra, eu quero conhecer esse lugar, quero conhecer a Paris, botar ali a Torre Eiffel para mirar o olho ali quando eu tiver passado no concurso. Então, assim, de forma bem prática, o que a pessoa pode fazer para se manter sempre motivada a estudar para o concurso público? eu gosto muito de psicanálise também e na psicanálise, o Freud dizia que a gente está fugindo da dor e buscando o prazer quase sempre. Pois é, esse exemplo que você disse, fugir da dor do chefe ou buscar o prazer de Paris, olha lá, nós estamos trabalhando com dois grandes valores que nos fazem fazer as coisas, que nos fazem caminhar no nosso objetivo. eu já vi casos de pessoas que são apaixonadas por carrão e ele coloca lá no seu wallpaper um carrão que ele gostaria de ter. Uma vez eu fiz um concurso para a magistratura aqui no meu estado e percebi que um dos meus amigos lá para estudar ele ficava só falando de um carrão, de um carrão famoso que tem aí, ah, o dia eu vou comprar, ele estava fazendo cálculos da prestação, ele estava fazendo cálculos já do dinheiro que ele ia receber, como é que ele ia dividir para manter a casa. É, ué, esse é um jeito de se motivar. E essa motivação, volto a dizer, motivação tem muito a ver com emoção, com o nosso emocional, pode ver, eu estou fugindo de uma dor ou estou querendo um prazer. Então a motivação tem que ter essa grande base, fugir da dor, buscar um prazer. Então, posso usar esse negócio de fugir do meu chefe, de fugir da vida dura que eu tenho? Claro, posso querer um objetivo, um prazer de ir a Paris ou de dar um conforto, uma vida melhor para a minha família? Ou, às vezes, uma coisa até mais simples para nós pessoas, comprar uma casa na praia? Ou de simplesmente, digamos, vou fazer o meu trabalho e depois eu me aposento logo, vou abandonar e depois eu vivo de rendas? Pode, mas veja, é um prazer que ela quer buscar. Então é preciso colocar essa dor e esse prazer para funcionar do ponto de vista cerebral, para a gente ter essa motivação e aí, volta a dizer, a gente cai na disciplina para poder alcançar aquele objetivo. Inclusive, essa questão de estabelecer metas, até voltando aqui um pouquinho do que a gente falou no começo, essa questão de estabelecer metas, de cumprir metas, você se premiar pelo cumprimento das metas, algum tipo de, se eu alcançar essa meta, eu vou fazer isso aqui. Isso é importante para você também se sentir sempre motivado? É, esses... A recompensa, pequenos prêmios, essas recompensas. O que tipo de recompensas, o que a pessoa pode estabelecer como recompensas para se manter motivado? Pequenas recompensas são importantes. Por quê? Por que pequenas recompensas são importantes? Vou voltar para o tópico anterior, porque eu tinha dito o seguinte, é porque daí tem um prazer. Fuge da dor, busque o prazer. Estou fugindo da dor, busque o prazer. Se essa recompensa vem, eu estou me dando um prazer. Estou me dando uma resposta por aquele dia terrível que eu tive, fatigante de estudos, então estou dando uma resposta agora. Agora, a gente não pode abusar do prazer, porque senão a gente fica parado ali. A gente precisa perceber que é possível nos dar alguma coisa. Eu tive um aluno uma vez, essa que é a vantagem de já ser um senhorzinho e ter trabalhado muito tempo. Então, você tem exemplos práticos, né? Eu tive um aluno uma vez que a nutricionista dizia para ele que ele só podia comer uma barra de determinado chocolate importante, gostoso, por semana. Então, ele aproveitou esse prazer que era comer essa barra, que faria por conta da dieta dele, aproveitou para colocar nos estudos e aí, no final de uma determinada semana, ele comia esse chocolate. Mas ele comia vagarosamente, ele comia, sabe, tomando aquele sabor, olhando para os estudos e pensando assim, porque isso é importante é mudar, porque o pessoal fala muito, mudar o mindset do negócio. Ele começava a olhar os estudos e dizia assim, a gente olhava para os livros e dizia, ó, estou comendo essa barrinha de chocolate que eu adoro, adoro, porque eu venci vocês. Vocês é que são os meus grandes instrutores nessa vida, vocês são os grandes mestres na minha vida. Então, se dar um prazer é importante. Agora, cuidado com os prazeres que você vai estudar, porque senão, a coisa fica no automático e aí não funciona. Perfeito. Mas é importante que se tenha, digamos, recompensas. Ao elaborar um plano de estudo, ao elaborar uma estratégia de estudo, a recompensa precisa existir sempre que possível para você se sentir sempre motivado a cumprir. Ou seja, o candidato, o aluno, a cabeça que está iniciando os estudos para um concurso, ao estabelecer um plano de estudos, ela precisa também estabelecer recompensas. Isso é importante de ter ao se elaborar um plano de estudos lá desde o princípio e essas recompensas serem cada vez mais instigantes, né? Serem importantes, serem cada vez mais prazerosas, digamos assim, para que ele se sinta motivado a estar sempre cumprindo as metas e as submetas. Isso é importante, porque isso é uma resposta que ele dá para o trabalho dele. E eu diria um pouco mais, dentro dessas aspas recompensas, o descanso. Precisa ter, estabelecer o descanso. Horas de sono, o professor precisa estabelecer horas de sono. Outra coisa, não dá para abusar muito de bebida ou de outras substâncias. Toma água, sabe? Tudo isso é importante. E dentro desses prazeres que ele pode se dar, é tirar um momento para, por exemplo, eu gosto de assistir filme no cinema, na telona, que é uma coisa legal. Ótimo! Vai lá, assista o seu filme, bota no seu cronograma de estudos, no planejamento de estudos. Sabadão à noite eu vou sair com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus amigos, alguma coisa. E esse momento é o momento de relaxar, que a gente vai fazer determinadas coisas. Só tem num bar, não tem problema nenhum, mas sem a culpa. Porque o grande problema do prazer é quando ela está atrelada à culpa, né? Estou aqui tendo esse prazer imenso, mas, pô, caramba, eu não fiz hoje nada. Então aí fica ruim. Quando eu vou fazer sem culpa e estou ali inteiro naquele ato, naquele ato prazeroso, aí funciona melhor como uma recompensa, como a gente falou. Porque se eu ficar com culpa naquele momento, eu não tenho essa recompensa. E é importante colocar no seu cronograma de estudos esse momento de recompensa, esse momento de lazer, esse momento de reconhecimento do nosso trabalho e do nosso esforço. Legal, Daniel. Para te, então, encerrar esse nosso bate-papo aqui, que mensagem, uma dica final você pode deixar para aqueles que estão estudando para concursos públicos, em busca de uma vaga no serviço público, querendo aquela estabilidade, querendo aquele, não só estabilidade financeira, mas a estabilidade de ter um emprego que você sabe que você vai levar para a vida inteira, né? O que você pode deixar aí de mensagem para esse pessoal? Eu quero dizer o seguinte, eu sei que muita gente que nos acompanha nas redes sociais e tudo mais, esse nosso auditório às vezes é composto de muita gente jovem, muita gente que não viveu ainda a vida e não sabe que a vida é feita de altos e baixos. Eu sempre costumo dizer que o serviço público é um lugar excelente para se trabalhar, óbvio, mas temos problemas como qualquer lugar, não é? Então, a gente tem problemas na vida de um bom dia e não é o serviço público que vai ser 100%. Agora, costumo dizer o seguinte, o serviço público paga, na média, na média, na média melhor do que a iniciativa privada, isso é fato, isso os números já dizem. Segundo, tem a estabilidade. Eu costumo perguntar para os meus alunos, principalmente os mais jovens, os que viveram a pandemia, que infelizmente levou muitos dos nossos por aí, eu digo o seguinte, quantos você percebeu que perderam o seu emprego na pandemia? Daí a pessoa fala, o restaurante do meu amigo fechou, que lá perdeu o emprego. Tá, no serviço público, você tem ideia de quando saíram do serviço público? Não, pois é. Então, o serviço público nos dá essa vantagem de termos a estabilidade ou vitalicidade, depende muito do cargo que a gente tenha, no judiciário é vitalicidade, é outro nome para estabilidade, mas no fundo, no fundo, é a mesma coisa, na prática, é a mesma coisa. nós precisamos perceber que daí o serviço público nos dá essa segurança e a gente está sempre atrás de uma segurança, a gente está sempre atrás de um momento bacana para poder formar a nossa família, para a gente poder ter um salário digno, para a gente poder ter orgulho da nossa atividade e tudo mais. Então, eu diria que o serviço público é um lugar excelente e é preciso trabalhar para passar no concurso público, se não de contas, tem muita gente querendo e a gente vai chegar lá por méritos próprios. E mais, só para coroar esse nosso papo, é que o serviço público premia, isso que é legal, o serviço público e o concurso público premia aquele que se dedicou. Então, isso é fundamental. Show de bola, Daniel. Quero muito agradecer a sua participação nessa entrevista. Tenho certeza que os nossos alunos, futuros alunos da Degrau Cultural, gostaram muito das suas dicas, das suas orientações e vão pô-las em prática para obter esse nos concursos públicos. Daniel, deixa aí as suas redes sociais para quem quiser te conhecer melhor, seguir você. Sei que você também tem um livro publicado sobre concursos públicos, pode falar também sobre ele rapidamente. Ó, que bom, eu estou nas redes sociais, é só colocar o meu nome, Daniel Pereira Couto, eu estou nas principais redes sociais, eu estou há 14 anos no YouTube, dando dicas de concurso público também, que é sensacional. Eu publiquei dois livros, um deles, esse que está atrás de mim, olha aqui, que é Como Passar em Concurso Público, está na segunda edição e eu tenho muito orgulho desse meu pequeno filho que está aqui atrás e ele tem no formato digital, está todo ele vinculado aos meus canais, principalmente do YouTube, é só me localizar lá. Trabalho com concurso público há muitos, muitos anos, já fiz muita mentoria, cerca de mais de 20 mil horas, aliás, mais de 20 mil horas de mentorias para concurso público e então acabei colocando isso na internet, nos livros, nos cursos, no YouTube, enfim, nas principais redes é fácil de me achar como Daniel Pereira Coach, é um nome bem singelo de achar. Show de bola, Daniel, mais uma vez obrigado pela sua participação e a você, nosso estimado aluno e futuro aluno, espero que tenha aproveitado aí as informações valiosas compartilhadas aqui hoje pelo Daniel, lembre-se que a definição de metas claras e a criação de planos de estudos são passos fundamentais para se obter sucesso em concursos públicos. E agora, antes da gente se despedir, eu gostaria de fazer aquele pedido especial. Se você gostou dessa entrevista, compartilhe agora mesmo esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares, que também estão aí em busca de aprovação num concurso público. Além disso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube para receber mais conteúdos relevantes sobre preparação para concursos públicos. Lembrando também que você pode seguir as redes sociais da Degrau, acessar a sessão de notícias do nosso site para se manter atualizado sobre as principais novidades do mundo dos concursos públicos. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima edição do DC Entrevista. Mantenha-se focado em suas metas e planos de estudos e nunca desistam dos seus sonhos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.